Bom dia, vamos fazer o nosso suquinho aqui, né, de epóxi, imunidade. Então vamos colocar aqui no nosso suco uma banana, a nossa batata doce, a nossa cenoura, o nosso gengibre, a nossa salsinha, a nossa salsão, a nossa maravilhosa maçã, estou separando aqui os pedaços para ficar mais fácil, nossa maçã, vou espremer o nosso limão, espremendo o nosso limãozinho, pronto, espremendo a nossa laranja, nossa laranja já espremida, vou espremer mais uma laranja, mais uma laranja espremida, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos De beterraba, lavar a mão com esse cabacado de toda vermelha. Um pouco de água, o nosso maravilhoso mel orgânico, mel a gosto, pronto. E pedir desculpa para vocês, por segunda-feira, por motivo técnico, a gente não pôde fazer a live, mas na próxima segunda-feira, com certeza, vai ter lá no Instagram, o Juliano da derlai, ele está ali, tá? Ok, agora eu vou fazer o barulhinho. Pronto, já está pronto o nosso suco detox. E se inscreva lá no nosso canal no YouTube, né? Para seguir a gente, cada vez que a gente postar um vídeo, chega diretamente para vocês. Corzinha maravilhosa. E agora, é só bebê-lo, o nosso suco detox, imunidade. Saúde! Espero vocês na segunda-feira, às 8 horas da noite, para a gente fazer a live, ok? Abraços!